Olá! E aí, ninjas! Hoje é o Ninja Responde 1. Eu tô aqui com o meu amigo Busato. Então, antes de tudo, chama aí, ó! Hoje a gente vai fazer o Ninja Responde 1. Então já vai deixando seu like, que vai ser bom. E então vamos para o vídeo. Gostou da série A? Stop motion? Gostei! Colocar! É. Bem, Fuzitron Fury Games, isso aqui é um presente pra você. Parece muito um jogo, mas não. É um dicionário de português. Você tá pisando, hein? Motion! Desafio falarem 5 curiosidades sobre o filme ou ilusidades. O Stephen King não gostou do filme. Segunda curiosidade, Jack Nixon teve que repetir a cena 137 vezes, que é a cena que leva bastanzadas na cabeça. Terceira curiosidade, Kubrick ligava às 3 da manhã pro Stephen King pra saber se podia mudar as coisas. Quarta curiosidade, o Kubrick pensou em tirar a última cena do filme pra pensar que... Pra não ficar confuso. É, pra não ficar confuso. E a quinta curiosidade é que o Kubrick tinha péssimo relacionamento com os atores. Até mesmo que o Jack Nixon prometeu nunca mais fazer filme com o Kubrick. E a atriz que faz a esposa do Jack Terence falou que era insuportável ficar com ele lá. João tinha 3 pássaros, Adalberto atirou em 1. Quantos pássaros sobraram? Hashtag o Ninja Responde. Já que o Adalberto atirou em 1 dos 3 pássaros, sobrou... Sobraram... Nenhum! Porque eu não sei o problema! Porra, piada de bosta! Golchipel 2, vem ou não? Sim, vai voltar. E vai ter um personagem novo, além do Golchipel. Tipo, personagem vilão. E vai ter outros personagens novos. Então, esperem pra ver. Pede comida cantando! Yeah! 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 Hashtag o Ninja Responde. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero pão com carne e queijo e as fritas. É! E traz a coca. É! Eu quero cheddar com coca-cola. Não esquece as fritas. É! Não esquece as fritas. É! É isso. É pão, carne e queijo com batata. Desafio vocês a se maquiarem de um monstro de filme e começarem a andar na rua. A gente não sabe muito bem se maquiar. E a gente não tem nesse tempo. Então, a gente vai assim mesmo. Então, vai. Ah! 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 Se gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Compartilhe com os amigos e com o Facebook e qualquer outra rede social. E inscreva-se no canal. E tchau do Ninja! Deixe nos comentários outras perguntas para o próximo vídeo ou desafios.